Um grande resultado para que possamos terminar o primeiro turno do brasileiro já como uma vitória. Bom, quando se fala em mudanças, o torcedor e a imprensa de um modo geral deve imaginar, no time, só no time, ele está respaldado em afastar algum medalhão, se necessário for, ele já fez esse comunicado, existe essa possibilidade, como se cogitou aí, principalmente na segunda-feira, afastamento de Thiago Neves, teve esse tipo de conversa ou não, Marcelo? Não, não houve nada dessa conversa, realmente eu vi também nas redes sociais, isso é totalmente falso. O que ele falou que teria, de repente, seria um condicionamento físico melhor de alguns atletas, todos os atletas farão parte do elenco até o final do Campeonato Brasileiro, e nós sabemos que é um momento difícil que nós passamos e somente com todos juntos e com o mesmo pensamento é que teremos chances de sair dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro. Marcelo, a diretoria também tem o conhecimento de que a torcida diz que vai vigiar os jogadores. Tem algum conhecimento da diretoria de que, às vezes, o jogador não estaria se empenhando tão bem dentro de campo como tem se empenhado fora? É lógico que hoje, acho que é impossível de ninguém ser vigiado, né? Acho que com as redes sociais, hoje com o celular, você tira foto de qualquer um e você manda para qualquer lugar. Existe essa cobrança da torcida, e que é normal em virtude dos resultados negativos, da ideia que nós tínhamos de vencer a Copa do Brasil e até mesmo a Libertadores. Mas a gente sabe que os jogadores aqui, nós temos um grupo de profissionais bastante sérios. Acho que toda equipe tem um ou outro que comete alguns excessos, e o Cruzeiro não foge desse grupo. Então, todos os clubes, acho que tem alguns jogadores que se exerem um pouco mais, mas acho que o atleta tem que ser profissional no momento certo, tem a hora certa dele poder beber sua cerveja, de fazer o seu churrasco com os amigos. Mas aqui nós temos um grupo muito profissional. Até que ponto essa turbulência muito grande institucional que o clube vem vivendo está fazendo reflexo também, principalmente na parte psicológica dos jogadores, durante as partidas e também no trabalho durante a semana? Olha, sexta-feira, já para um colega de vocês, estive num programa de rádio, e eu disse que seria muito fácil dizer que isso daí está influenciando, porque eu estaria tirando toda a minha responsabilidade. Mas eu acredito que não. Aqui o Cruzeiro dá toda a condição para o atleta treinar, se condicionar bem. Nós aqui sabemos que existe esse problema, mas a Toca 2 está bem blindada para esses problemas, vamos dizer, entre aspas, políticos. Marcelo, boa tarde. Com a chegada do Rogério Senna, o discurso era de mudança de atitude, de busca pela confiança, e no segundo tempo do jogo contra o Internacional, e no jogo contra o Grêmio, a atitude de alguns jogadores gerou questionamentos da torcida. Você acredita que a vaidade de alguns jogadores possa estar influenciando o rendimento em campo, principalmente contra o Grêmio, e você tem conhecimento de algum jogador que ficou insatisfeito com alguma escalação, com alguma modificação que o treinador fez? Olha, principalmente nesses dois últimos jogos, quando você está perdendo, é lógico que é mais fácil de você apontar um ou outro jogador que, de repente, cometeu alguma falha mais pontual e que, de repente, quando a gente se destaca mais numa derrota. Mas eu acredito que não. Como eu já falei, o grupo aqui nosso são de jogadores profissionais, e já provaram que são vencedores. Então, a gente sabe também, quem jogou, que em determinados momentos você acaba perdendo pouca confiança, só a sequência de vitórias é que te leva a você adquirir uma confiança maior, e infelizmente, no Campeonato Brasileiro, nós não estamos conseguindo isso. Nós tivemos, com o Rogério, duas vitórias e um empate nos seus três primeiros jogos, e agora nós tivemos a primeira derrota contra o Grêmio. A gente pode dizer que foi apenas uma derrota, mas o resultado de 4x1 realmente marca bastante, e a gente espera que seja trabalhado essa semana isso, e que a gente possa fazer um grande jogo contra o Palmeiras. O que dizia o torcedor que está revoltado nesse momento e promete movimentar protestos até o fim do campeonato? Dizer ao torcedor que nós aqui estamos empenhados da mesma maneira que nós tivemos o ano passado, quando nós ganhamos o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil, e esse ano fomos eliminados agora na semifinal da Copa do Brasil, mas o empenho e o profissionalismo será o mesmo de todos os anos vencedores. Não é segredo para ninguém que o Cruzeiro vive uma dificuldade financeira para honrar seus compromissos com o atraso de salários já confirmados pela diretoria. Como tem sido a conversa com os jogadores para que o rendimento não caia por causa dessa dificuldade financeira com o atraso de salários? Os jogadores estão bem conscientes com relação a esse atraso. Inclusive, esta semana nós estaremos quitando a parte restante do mês de julho e já estamos trabalhando para que na próxima semana também consigamos quitar o mês de agosto. Os jogadores sabem que o Cruzeiro sempre honrou com seus salários, então eles não ficam assim tão preocupados ou mesmo desesperados quando acontece um pequeno atraso. É lógico que não é o ideal, mas eu posso te afirmar que não é isso que pode estar influenciando no rendimento dos jogos. Marcelo, você falou aí sobre o respaldo ao Rogério e à comissão técnica para fazer as mudanças que eles considerarem importantes para tirar o Cruzeiro dessa situação. Ele não usou afastar jogador na coletiva e sim uma intertemporada para alguns melhorarem a condição física. Ele passou isso para vocês? Vai acontecer realmente? E se ele passou, quais são esses jogadores? Nós conversamos hoje, ele não me passou os nomes dos jogadores, mas ele disse que alguns jogadores estarão treinando normalmente no grupo e aqueles que ele achar e que o departamento físico e fisiológico decidirem que tem que ter um complemento, serão feitos esses complementos após os treinamentos. O próprio Rogério disse na coletiva, após a derrota pelo Grêmio, várias vezes, se eu continuar, se eu for ficar, vocês tiveram alguma conversa com ele desse tipo e a gente sabe dos dois próximos adversários do Cruzeiro que tem apresentado um bom futebol, estão nas cabeças. Ele corre um risco caso não venham as vitórias dessas duas partidas contra Palmeiras e Flamengo depois? Nós sabemos que os dois próximos jogos realmente são muito difíceis e depois nós saímos duas vezes contra o Goiás e contra o Ceará. Então é uma sequência de quatro jogos importantes, até mesmo pelo nosso momento. Mas nós conversamos com ele sim, nós sabemos da dificuldade e esse se eu for ficar, se eu for ficar, ele vai ficar. O Rogério é um cara que vive muito a partida, é um cara que é perfeccionista desde quando ele era jogador e ele continua sendo como treinador. E é por isso que existe uma decepção muito grande quando ele perde, principalmente como foi o jogo de domingo. Marcelo, ainda sobre essa questão dos jogadores, para recondicionar fisicamente, já para os jogos aí, Palmeiras e Flamengo, apesar de o Rogério não ter citado os nomes, quais são esses jogadores, já existe a indicação, pelo menos dele, de que quem for fazer esse trabalho, a parte aí, está fora desses jogos ou não? Olha, eu tive uma conversa rápida com ele dentro do vestiário no domingo ainda. Ele me disse que tem grandes chances daqueles que forem fazer esse trabalho complementar que fiquem fora do jogo do Palmeiras e que votem contra o Flamengo. Marcelo, a gente acompanhou essa semana uma matéria no Portal UOL dizendo que o Cruzeiro não tinha mais receitas a serem recebidas até o mês de dezembro. O que você, como diretor do Cruzeiro, pode falar a respeito disso? Até porque essa informação deixou o torcedor até preocupado. De fato, o Cruzeiro tem ainda recebíveis para colocar em seus caixas até o mês de dezembro? Ou a situação é muito crítica? Olha, essa parte eu não vou saber te explicar direito. Está mais na parte do financeiro. Eu sei que houve uma mudança no pagamento da Globo, que hoje, ao contrário dos últimos anos, parece que um percentual é de acordo com a participação dos clubes e outra parte pela classificação da equipe no campeonato. Mas eu não sei te dizer se realmente não existem mais recebíveis, mas eu acredito que exista sim. O que o clube está fazendo para conseguir honrar os compromissos se você mesmo disse que até a semana que vem vai quitar parte do salário de julho, que está atrasado? Qual é essa, digamos, engenharia financeira que o Cruzeiro tem feito? Nós temos o departamento financeiro e comercial que estão correndo atrás disso. Eu acho que eles sim podem te dar uma ideia melhor de como vai se conseguir essas receitas. Marcelo, você falou de uma conversa com o Rogério Senna e teve uma conversa também da direção com os jogadores e que avaliação que vocês fazem desses dois últimos jogos, especialmente? O que deu tanto de errado? Olha, realmente com o Rogério nós fizemos, né? Com os jogadores nós conversamos assim individualmente com um ou outro. Bom, o que deu de errado é que realmente as duas equipes que nós jogamos são equipes qualificadas, né? O Inter e o Grêmio. E que realmente nós não jogamos o que nós deveríamos ter jogado nessas duas partidas. Marcelo, um dos alvos da protesta da torcida também é o Thiago Neves, né? Dizendo que depois de tudo o que aconteceu na entrevista que ele deu, ele se desculpou. O Rogério falou na entrevista coletiva. Se você já teve uma conversa com o jogador que é um dos principais ali do elenco para tentar até parar essas arestas e ele de jeito nenhum é cata fora do baralho pode ser afastado. Como é que você lida com essa situação do Thiago? É, nós conversamos sim com ele tivemos eu conversei com ele em particular o Thiago é como você disse é um dos nossos melhores jogadores deu uma entrevista de cabeça quente eu acho que isso daí às vezes acontece no calor de uma partida e até mesmo de uma decepção de quem poderia estar amanhã disputando a terceira final consecutiva mas isso está solucionado foi conversado internamente e nós contamos sim com o Thiago Neves que é um jogador que é muito decisivo para nós. Dijan eu queria que você comentasse você traz também esse aspecto do futebol para falar para nós sobre o futebol do Cruzeiro mas o seu contato com a diretoria também atual os alvos os protestos dos torcedores são mesmo os diretores o presidente no caso como é que você tem feito esse contato também com a diretoria com o presidente do Cruzeiro e se você tem alguma informação de que vai haver um pronunciamento do próprio presidente para explicar essa situação para a torcida para a imprensa de tudo que vai acontecer nesses últimos dias porque também a sua posição é do futebol mas a posição do clube em si geral o presidente ele vai também falar com a gente olha quem pode te informar melhor acho que está aqui o Bruno do meu lado que vai ter um pronunciamento do presidente eu tenho conversado com o Itaí temos acompanhado sim os manifestos acho que esses manifestos em time grande quando vivem um momento de crise como esse que nós estamos vivendo é normal eu só acho que o que não é normal esses manifestos manifestos acontecerem na casa das pessoas dos dirigentes como foram feitos com o presidente Wagner e o Itaí acho que isso daí é um caso gravíssimo e que a gente realmente repudia bastante Marcelo você até falou que já foi tudo conversado do Tiago com o Rogério sobre aquelas declarações mas até pelas declarações e pelos últimos resultados ficou no ar uma possibilidade de jogadores e o Rogério Senna não estarem falando a mesma língua você como diretor de futebol pode dizer que os jogadores e o Rogério estão juntos os jogadores estão com o Rogério olha os resultados realmente como eu disse aqui foram realmente decepcionantes nós poderíamos nesse último jogo contra o Grêmio uma vitória ou um empate principalmente a vitória nos deixar numa situação mais acima com 21 pontos com outras três equipes e é lógico que é muito decepcionante falou-se muito na mídia mas os jogadores estão imbuídos desde a chegada do Rogério em tirar o time dessa situação e eu acredito que nós vamos conseguir Marcelo ainda em relação ao que o colega Josias perguntou você colocou a situação pelo fato de a maioria dos protestos serem direcionados ao presidente ao Itaí e a outras pessoas da direção você colocou essa situação do incômodo de não achar legal esse protesto na casa dessas pessoas mas o que foi conversado em relação a isso o que eles estão achando desse momento do Cruzeiro em relação ao protesto teve algum tipo de conversa nesse sentido do que fazer daqui pra frente o que tem que se fazer no futebol é simples é só você ganhar os jogos se nós conseguirmos ganhar acho que esses protestos diminuem bastante você vê que os protestos são sempre nos momentos de queda da equipe sempre de uma eliminação isso aqui está acontecendo no Cruzeiro como acontece em toda equipe grande quando você está ganhando nunca acontece um protesto e é sempre nas derrotas é você voltar a vencer e da alegria ao torcedor Marcelo ainda até sobre alguns jogadores que estão mais no alvo do furacão desses protestos o Thiago Nes você já falou também tem a questão do Edilson a diretoria concorda com parte da torcida que está faltando ou parece que está faltando um pouco mais de empenho por parte desses jogadores ou na sua avaliação até como ex-jogador de futebol a questão é física realmente porque o Thiago já mostrou ter um poder de decisão muito grande mas nas últimas partidas a gente vê que na hora de dar um pique a mais ele fica pelo caminho ou não vai na bola o que você pensa sobre isso como diretor e ex-jogador sim eu acho que falta de comprometimento não existe como eu já falei várias vezes aqui nessa entrevista os jogadores são muito profissionais é um grupo muito bom houve uma mudança na forma de jogar nós estávamos jogando praticamente há três anos com o Mano da mesma maneira houve uma mudança com a chegada do Rogério onde existe uma certa adaptação eu acho que nós conseguimos já nos primeiros jogos conseguir vitória essa adaptação ela pode demorar um pouco mais e eu acho que nós estamos no caminho certo o Rogério está aí se aplicando bastante nos treinamentos os jogadores também mas essa mudança de metodologia sempre influi um pouco ok está bem obrigado o Rogério é é o que a gente é liberar a sala de imprensa se vão poder acompanhar entre 20 e 25 minutos o treino tá o que a gente já desceu o portão por favor vou deixar a barra daqui agora